Cantaremos em 137 O ansioso do Consolador Estamos aqui a esperar Envia o meu Senhor Atende ao nosso amor E cega os fiéis que estão a esperar Com Teu convém nos alegrar Senhor, só Tu és o fiel cumpridor A Tua promessa não pode falhar Por ela podemos honrar de melhor E Teu nome glorificar Envia o meu Senhor Atende ao nosso amor E cega os fiéis que estão a esperar Com Teu convém nos alegrar Senhor, precisamos Teu santo Senhor Vem nossa mais fé para o alcançar Aqui esperamos com todo fervor Ajuda-nos sempre a amar Envia o meu Senhor Envia o meu Senhor Atende ao nosso amor E cega os fiéis que estão a esperar Com Teu convém nos alegrar Com Teu convém nos alegrar Amém